E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS, estamos com mais um vídeozinho, hoje trazendo o quê? O 49º episódio da nossa saga, fazendo a platina de Elden Ring, é o Eldão da Nação, personagem da vez. Ele mesmo, o Guguinha Praeiro de Bongaguabit de vocês, nível 120, estamos no level bem alto já, para a parte do jogo que estamos, então estamos enfrentando pouca dificuldade nas áreas que eu estou explorando agora, porque estou fazendo quests paralelas, daria para ter feito um pouco antes, mas eu deixei para agora realmente para dar uma facilitada, para a gente passar de uma maneira mais de boa, mais tranquila. Então, estamos investindo muito na força, na fé, na vitalidade e na fortitude, e eu tive uma ideia, eu posso até dar uma aposentada nesse selo da ferida de Radagon, porque, olha só, apesar dele aumentar 5 pontos de vitalidade, fortitude, força e destreza, ele dá uma diminuída, até que um pouco brusca, nas nossas resistências, nas defesas e negações de dano. Então, o físico ali, como exemplo, está 23.597, se eu tirar este talismã, vai para quanto? De 23, pulou para 33, né? E se eu colocar alguma outra coisa no lugar, como por exemplo, esse talismã de escudo com brasão de dragão mais um, que aumenta as resistências, pulou para 42 a resistência física, então, é uma diferença lascada. Está certo que eu vou dar aquela perdida na vitalidade, na fortitude, na força e na destreza, 5 pontos de cada um, porém, eu vou aguentar muito mais o tranco, vou me tornar um tanker de marca maior. Então, vamos investir nisso, por enquanto, tá? Vamos ver se vale a pena, nesse nível, eu tenho quase certeza que vale muito a pena, porque a gente já tem muita força, já tem muita destreza e tudo mais. Bora colocar mais um pouquinho de... pode ser destreza, 22, aproveitando que a espada blasfema está tendo uma boa escala com destreza. É a melhor escala, nesse momento, que eu posso upar. Vamos fazer, então, nessa parte aqui da quest da Honey, já finalizamos, na realidade, a quest da Honey e descobrimos a parte de cima, Ruínas do Povo Lunar. Estamos no Povo Lunar, aqui. Essa área tem um nome, na realidade, mas eu não estou lembrando agora. O nome da área normalmente abre quando se descansa na fogueira principal. Eu vou lá para cima, porque aqui tem um cárcere, aonde está preso um chefão muito louco, que vai nos dar um sumão lendário, que conta para a platina. Então, fiquemos espertos, fiquemos atentos. Será o Tiche Faca Negra. Eu vou enfrentar esse lobão aí. Digo, bora. Já vamos testar. Opa. Estou com o Fat Row. Estou com o Fat Row. Colocar qualquer manopla. Ficou linda essa manopla. Gostei. E vamos lutar. Tomar os hits dele para ver quanto é que vai sugar. Principalmente a mordida, que eu tenho que ver quanto é que suga. Sugou bem pouquinho. Isso é o que importa. Semi-steaf. Olha, está com magia. Isso é diferente, é? Esse semi-steaf é diferente dos outros. Isso é um dos mais difíceis que tem. Ih, caiu. O semi-steaf. Volta aqui, rapaz. Voltou. Esses lobinhos vermelhos, vou te contar. Tome mais uma. Derrotado. O bom é que deu uma recuperada. Nas minhas curas. Não foi fácil, não. Então ele estava guardando uma pedra de forja nível 7. Também pedra de forja nível 8. 3 delas. Dá uma olhada em quantas que eu tenho dessas pedras de forja. Tem 11 dessa. Eu preciso de 12. Essa aqui eu tenho 7. Daqui a pouco eu vou conseguir colocar uma arma normal no máximo. Daqui a pouquinho. Não se preocupem que tudo vai acontecer. Eu prometo para vocês. Passar no cantinho, ver se tem alguma caverna. Eu acho que não. Não tem tanta coisa secreta nessa área. Tem tanta coisa assim para pegar. Tem cristalianos. Vou pegar os cristalianos. De costa, bicho. Derruba. Derruba. Derruba, já era. Outro cristaliano ainda não percebeu a minha presença. Bom para nós. O que eu ganho derrotando esses cristalianos? Aí eu tenho uma boa pergunta. Uma boa indagação. Não devo ganhar muita coisa, não. Só se der sorte de dropar algum equipamento dele. Tem um pessoal desse aqui que dropa uma espada. Aqui tem Scarlet Hot. Que é a podridão Scarlet. E o outro dropa a lança. O cara da lança dropa a lança. Eu não sei se esse daqui dropa. Tem uma outra área que dropa. Eu tenho certeza. Tem dois ao mesmo tempo. Então vamos buffar. A galera não está para brinquedo não. Dois ao mesmo tempo é complicado. Pega ele. Olha o da lança lá. O da lança ficou preso. Está atrás do cristal. Um cristaliano que não sabe lidar com o cristal. Nem eu também. Travei. Está aí no cristal. O da lança aqui está chatão. Esse cara da lança é muito chato. Tem que chamar o cavalo. Vai cavalo. Meu Jesus. Que dificuldade. Agora é só o da lança. Vamos lá. Pode-se dizer que esses são os monstros mais difíceis. de se entender no jogo todo. Porque ele não toma hit. Enquanto você não faz ele quebrar a postura. Me deu o que? Só devolveu o meu extus. Legal. Obrigado. Não me deu nada. Então nessa parte de cima. Bem nessa parte do mapa. O que vai acontecer? Vão aparecer três dragões. Ao mesmo tempo. Estou me preparando psicologicamente para fazer esse desafio. Não me lembro se dropou alguma coisa deles. Eu acho que não. Mas vamos fazer. Aqui dentro desse cárcere tem o Tiche. Faca negra. Que é um sumão lendário. Que vai contar para a platina. Então vamos lá. Estratégia dele. A estratégia mais fácil de fazer é a seguinte. Ou a weapon art da espada blasfema. Ficar spamando. Ou esperar ele fazer um ataque. Que ele deixe as costas expostas por um tempo. Que ainda dá para você fazer um backstab. Tentar o weapon art. Vamos ver se vai. O weapon art eu acho que até vai. Cuidado com a facada. O weapon art é show. Esperar ele fazer um movimento. Que ele fica vulnerável. Ih, não. Pegou. Daqui a pouco ele faz. Vai fazer ou não? Tentou me abduzir. Esse. Esse movimento. Só tem que tomar cuidado quando ele vai para a segunda fase. Que quando ele faz esse movimento aí. Ele continua. Se você ficar perto. Ele te pega. É isso aí que ele faz. Tipo isso. Olha que desafio desafiador. Olha que legal. Agora. Pega ele. Muito bom. com a espada rápida vai bem nele. Funciona bem. Agora, pega! Backstab! E o weapon art depois do backstab é boa? Claro que é. Regenera. Só manter a calma. Evitar de tomar o weapon artada dele. Ah, não fez o movimento? Achei que ele fazia sempre. Na segunda fase. Mas me confundi. Quando ele faz isso. Quase lá. Morra! Taí, menos o chefão de Aldering. Pequena faca negra. Conseguimos. Summon lendário. Mais um pra nossa conta. Que, inclusive, é o que eu vou upar. Eu aconselho upar cinza de lágrima imitadora. Só que, pra testar, eu vou upar tixe faca negra. Ótimo. Ótimo, ótimo. Ótimo, sumon. Também recomendo. Muito rápido. Consegue distrair bem os bosses. Apesar que eu nem estou usando aqui. Mas vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste. Tudo bem. Eu vou para o altar do luar. Porque daqui teremos uma visão privilegiada dos três dragões. Nessa direção tem três. Na ruína de cima eu já vi o que que tinha. É eles aí. Vai dar até para eu começar. Tacando um sopro podre, não dá não? Acho que dá. Vai lá. Essa é hora de dormir, homem. Ae, pegou. Isso é bem mais fácil do que o Adula. O que eu perdi a luta, tá? Vou ficar na perninha dele. Tomei um hit super fraco. Agora estou investindo na armadura. Fica mais difícil da gente morrer, né? Sentir os golpes. Praticamente nem vou sentir os golpes agora dos inimigos. Ainda mais estando com a armadura do Crisol, que é bem Tunker. Olha lá. Vem o cavalinho. Vem o cavalinho. Finalizado. Espadada na cabeça. Só que eu vou pegar três corações de dragão. Tem que pegar. Para conseguir trocar por todos os encantamentos. Pedra composta. Vamos para o próximo. Aqui está semidorminhoco. O outro está acordado já. Lá na frente. Eu vou no que está acordado. Não sei porque que o outro já está acordado. Está de costa. Já ficou bravo. O problema dessa parte é que de vez em quando eles dão uma bugada. Ele cai. E aí é um grande problema. Caramba. Rabadinha. Está derrotando um monte de gente que estava aí no cenário. Caiu o crítico. Eu nem vou tentar dar o crítico que não vale a pena. Não vai segurar tanto assim. Para a cabeça. Good fight, dragãozinho. E agora, infelizmente, eu vou ter que acordar. De seu sono rejuvenescedor. Próximo dragãozinho. Segura. Uma boa ideia é colocar três dragões iguais tudo junto. É um treinamento de matação de dragão. Basicamente. Caiu também? Vamos para o crítico. Se eu vou buscar o crítico. Não deu. Fail. Fiquei preso. Não vai cair, hein, bicho. Cair no canto, não. Olha lá. Vai cair. Vai cair. Ou não. Eita. Forte. Mais um coração de dragão. Show demais. Gostaram desses dragões? Eu achei eles maravilhosos. Bom treino se você quiser derrotar. A pé, sinta-se à vontade, mas... Eu já adianto que na última área do jogo, vamos ser obrigados a derrotar dragões a pé mesmo. E eu acho que lá que vale a pena realmente a gente se esforçar mais para derrotar dragões, sabe? Porque, se perceberam, eles são meio genéricos. Não tem porque ficar muito preocupado com isso. Se quiser usar Summon também, acho que dá. Não se preocupe com isso, não. Bom. Então vamos continuar. Quest da Fia. Vamos continuar a quest da Fia. Lembro que quando eu cheguei em Nocron, eu falei o seguinte, que se eu viesse para cá, era só para pegar a daguinha e tal, para entregar para a Hany. E agora vamos continuar a quest da Fia. Eu vou fazer uma coisa que tem que fazer para a quest da Fia já, que não é em Nocron. Vamos explorar. O Salão de Estudos Cariano Invertido. Certo? Que vai ter um item aqui que eu vou ter que entregar para a Fia no final da quest dela. O item que eu vou colocar nessa parte é a Estátua Cariana Invertida, que eu peguei no meio da quest da Hany. Por isso que a quest da Hany e da Fia, elas são meio que paralelas, entrelaçadas, uma depende da outra. Vou examinar o pedestal. Colocou a Estátua Invertida e toda a área vai ser modificada. Tudo vai ficar de ponta-cabeça. Tudo vai ficar de ponta-cabeça. O globo fez todo aquele movimento. Parou. Ao contrário. Eita, nós. Que coisa, não? Dá para remover se você quiser. É uma... É uma opção. Dá para tirar a estátua. Se quiser deixar normal de novo, se você não tiver explorado a área normal. É uma boa. Mãozinhas. Espera aí que primeiro... Calma aí. Calma aí. Primeiro eu vou upar o meu selo. Aproveitar que eu tenho um monte de pedras sombrias. Deixar meu selo mais forte. Fala, queridão. Deixar no mais 8. Compensa já deixar no mais 9. Vou no mais 9, vai. Aí, outra coisa que ficou faltando fazer. Antes que eu me esqueça de novo. É... Vir aqui no Godric. Por quê? Já derrotamos o Morgoth. Já entregamos o Falcão para a Nefeli. E também já falamos com o Kenneth High. Lá no Forte dele que... Liberamos lá, né? Do cara que tinha roubado o Forte dele. Já fizemos tudo isso. Agora vamos para a Arena do Godric. No castelo Tempesvel. Vou conversar com o Gostok. Uma vez. Eu tenho que abrir a porta. Eu ainda não abri a porta. Eu tenho que fazer isso para finalizar a quest deles. Daria para ter feito isso aqui bem antes já. Desde que derrotamos o Morgoth. Só que eu esqueci. Eu vou ganhar umas pedras de upgrade. As mais fortes. Só que elas deixam no máximo. No mais 25 as armas normais. Não vai ter... Pedra máxima sombria, não. Perceberam que o Gostok já foi? Está lá no trono. Ah, não. Eu estava indo para o lado errado. Mas não foi ainda? Calma aí. Vou viajar para cá de novo. Talvez eu tenha que ir lá conversar com o Kenneth de novo. Eu acho que é isso que eu vou ter que fazer. Ué, que estranho. Era para eles estarem aqui já. Calma aí. Conversar com o Kenneth. Talvez eu tenha que conversar com ele depois de ter derrotado o Morgoth. Não, já saiu daqui. Saiu. Tinha que viajar para outro lugar. Aí, deu certo. Estou falando que essas quests são todas meio que confusas. O que vocês estão? Oi, como vocês estão? Como vocês podem ver, eu sou a nova senhora. A liberdade foi custa-se. Além disso, eu gosto de você. E ele está vendendo a pedra de forja de dragão ancião. Reforça armas normais até o mais 25. E vai continuar vendendo outras coisas. Caso você queira comprar. Está aí. Conversar com o Kenneth também. Que conseguiu encontrar a Lorde para governar a... Limgrave. Ah. Depois eu vou virar um cavaleiro mesmo? Ah, firmeza. Quero ver, hein? Então, tá bom. Vai me prometer, depois não cumprir. É. Foi um tempo. Eu preciso te agradecer. Por sua ajuda. Eu disse ao pai que eu não estaria com ele mais longe. Eu lembro o pedido que eu tomo quando eu me tornou um cavaleiro. Há tantas moões atrás. Essa terra é muito parecida do que eu saio. Eu vou chamar sobre o vento. Para levar o maldito que se arrumou no vento. De novo. Eu sou Nifeli Lu. Warrior. Alguns me chamam pelo título de Lady. Mas eu permaneço a mesma mulher dentro. Que eu agora abandono a minha ex-guidência. Eu não posso expressar o quanto você me ajudou. Pedra de Forja de Dragão Ancião. Se você se tornar Elden Lorde. Eu gostaria de ligar o seu perdo. Parabéns, querido warrior. Eu vou permanecer para summonar a Estorna. Mas a sua guidência... E provavelmente vai estar em outro lugar. A sua guida provavelmente vai estar em outro lugar. Fizemos o que tinha para fazer. Outra coisa que eu estava me esquecendo. Que eu lembrei agora. É... Visitar a torre pedrilhante de Rani. Porque vai rolar uma treta com o Blyde. Assim vai. A torre da Rani. E o Blyde está ali. O meio lobo. O meio lobo. Tem que lutar contra ele. É natural mesmo. Acontece. Uma negra. Acordou. Está mais furioso nessa parte. Vamos ver o moveset dele. Que loucura. A espada dele é de gelo. Espada grande real. Aliás, uma ótima espada. Boa demais. E a armadura de Blyde. É o final. Agora sim foi o final. Da quest da Rani. Acho que relacionado aos eventos dela. Não tem mais nada não. Só vou fazer mais uma coisinha. Que é pegar o sino dos seluves. Para liberar, comprar as coisas que ele vendia lá nas gêmeas. Na mesa redonda. Para cá mesmo. Para cá mesmo. Cai. Fala seluves. Sino de seluves. Toda a armadura de preceptor. Ainda dá para comprar as coisas aqui mesmo. As barionetes. Fiz o que tinha que fazer. Agora sim. Vamos lá. Demorou. Demorou. Vamos para a academia. Para a torre da academia de estudos de Raia Lucária. Aproveitando. Vamos dar mais uma opada. Destreza ou força. Ou fé. Tudo que eu coloco nesse momento. Está dando mais dois pontos. Na arma da mão direita. Então. Acho que eu vou investir mais ainda em vitalidade. Nível 122. HP é o nosso foco. E lembrei que aqui vai ter de novo a preceptora Miriam. E ela tem um nível de dificuldade mais de 8 mil. Apareceu. Apareceu já. Mas ainda não está me atacando. Ponto positivo. Não. Não está atacando. Não. Está sim. Já começou. Eu vou fazer. Sai mãozinha. Fraqueza da mãozinha. É fogo. Então eu estou bem. Complicado. Sai. Sai que tem muito monstro aqui. Espera aí. Vamos atrair todo mundo. Para derrotar daqui. Que é melhor. Vocês viram que esse soldado fantasma. Estava lá em cima. Para me atrapalhar. Mãozinha também. Vem mãozinha. Dê o seu bote mãozinha. Não se finge de boba. Pega ela. Agora vai. Pega. Pega ela. Vai se teleportar. Isso. Agora. Teleportou. Vamos primeiro ver o que tem desse lado. Que medo de cair. Máscara da confiança. Estou sendo atacado. Atacando lá de baixo. Esse lugar é bem legal. Já está quase sem HP. Pega. Grande fight. Me dropou. Lucidez. Aliás. O que que faz. Esse encanto. Alivia o acúmulo de sono. E loucura. Lucidez. Deixa a gente mais acordadão. Faz sentido. Usei o item errado. Era para tal. Gema de Margite. ver se tem passagem secreta. Tem não. Está para descer aqui? Não lembro se é para descer aqui. Tem de baixo. Ou se é para eu ir ali nas. Luminárias. Acho que daqui já é para ir para a luminária. Dos lados. Eu acho que não tem nada não. Olhando daqui. Eu não estou vendo nada. Não me lembro. Tem algum perigo de cair. Tem item. Vagalume pedrilhante. A escada ao contrário. A pessoa pendurada ao contrário também. O fígado desidratado. É isso que eu queria mesmo. Desceu no meio. Só apertar o botão. O grande elevador se revela. Que rolê não. Se eu estou descendo. É porque na verdade eu estou subindo. Já que está ao contrário. Acabamos chegando no topo da torre. Acabamos chegando no topo da torre. Uma torre gigantesca se revela. Estava mó vendaval. Na cutscene estava mó vendaval. Mas na realidade nem tanto assim. No meio do caminho eu vou enfrentar. Um nobre de pele divina. Mas se você tiver o potinho de sono. É a coisa mais simples do mundo. Como a gente já conhece. É claro que eu vou usar o pote de sono. Porque... Não tem muito porquê ficar sofrendo nesse pele divina. Bom, eu vou fazer a luta aqui sem o pote de sono. Só para mostrar que realmente não tem... Muito um porquê, sabe? O esquema para atacar é depois que ele faz isso aí. Depois que ele solta a magia você vai para cima. Ele usa rapieira. Esperar soltar a bola de fogo. Tombe! Tombe! Caiu! Convenhamos que é uma luta... Que por a gente repetir tanto... Acabo acostumando. Toda armadura de pele divina! Ah... Estamos resistentes demais! Os bichos estão fazendo cócega! Cada atacado é uma cóceguinha diferente. Ah, dá para chamar o cavalo? Oh, beleza! Se estiver com dificuldade nele, sempre pote de sono! Sempre! Torre divina de Lyurnia! O que acontece? Passei por toda essa ponte! Aqui não entra cavalo! Quarenta de resistência física! De redução de dano! É um absurdo! Ainda mais quando usa... A voto dourado! Melhora ainda mais! Vai para quarenta e seis! Minha redução de dano físico! Essa voto dourada é perfeita! Muito boa! Aqui eu não vou ativar runa! Eu só vou pegar... O item do corpo! Que é... Marca amaldiçoada da morte! E herança de observador de estrelas! Esse talismã aumenta cinco de inteligência! Bom para o mago! E o outro item é uma chave! Essa marquinha faz parte da quest da Fia! Marca amaldiçoada entalhada na carne descartada de Honey! Também conhecida como a ferida em meio círculo da centopeia! As marcas amaldiçoadas foram entalhadas no momento da morte do primeiro semideus! E deviam ter a forma de um círculo! No entanto, dois semideuses morreram ao mesmo tempo! Partindo a marca em dois semicírculos! Honey, a bruxa, foi a primeira dos semideuses cuja carne pereceu! Enquanto o príncipe da morte pereceu apenas em alma! Sacaram? Que coisa não! Que coisa! Que coisa! Para o próximo episódio, eu vou para a Nocron, Floresta Ancestral! Aqui vai ter o Espírito Ancestral Nobre, que é mais... É um chefe praticamente idêntico àquele outro que enfrentamos no Rio Siófra! Só que esse aqui se cura, é um pouco mais forte! E depois... Vamos para cá! Onde tem a continuação da quest da Fia! Tem os dois gárgulas ou uma outra área ainda que vamos descobrir! E é isso aí, pessoal! É isso aí! Espero que vocês tenham curtido de verdade! E se gostou desse episódio, não esquece de apoiar o canal! Deixa o joinha, o favorito, o comentário bonito aí! Se inscreve no canal se não está inscrito! Nosso querido, amado, lindo e belo! Guguinha, praeiro de Mongaguabite, semisurfista da Copa Oficial! Vai ficando por aqui! Bora até a próxima! Valeu! E... Tchau!